Baixa a TV aí, ô, baiano do cara. Parcelão, incrível. Baixa a baiana aí, ô, fica apagando o cara, né, de TV aí, ô. Mano, olha, 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 olha o meu, olha o meu level subindo, cara. Cês entenderam sempre? Olha isso, olha o Paulo. É o Paulo que tá jogando aí, esse nome. Muito, rapaz. Se fosse o Domination já tá da hora, até. Os caras, os caras são, meu Deus. Opa, aí, um, tomei. O cara botou uma seta no spawn, nem vai. O HACKICUP? Esse, tipo, não é o mesmo, é dois bichos. A gente marcha, cara. Ai, não, tá chorando. Tô. Meu Deus. Meu Deus. Tô tomando os papos. O cara já vai enxergar. Um, um, meu Piu. A, a Sniper fez aquele bago. Um, meu estranho, meu Deus. E parece que vai recarregar. É, ela puxa duas vezes, velho. Mano, todas as Black Ops tem isso, cara. O cara é monite, velho. Ele não xinga, velho. Ah, vai tomando. Ele não xinga? Acabou de, acabou de me mandar. E aí não dá não, esses caras jogam Que isso, mano? Olha esse bosta, que lixo, hein? Que merda, hein? Não joga nada, né? Fala aí Olha Tá cheatado, tá cheatado, tá cheatado Olha, joga demais, velho, sério Olha, joga demais Aqui na verdade não é tudo assim, sério Porra, velho Toma esse meu escopo aí pra ficar esperto Olha isso, velho Essas react é a melhor coisa que tem, mano De base ia tirar um cara de longe I'm bad Mano, eu ia pegar o outro cara ainda Legal que você falando isso, né? Vai, vai, vai Não, não, paciência é a virtude Mano, não dá Os caras tão muito engraçados, né? Como que eu tô 20, cara? Mas cadê esse cara? Vai acabar a mão? Eu sei, mano Tu quer que eu faça isso aqui? Não tô achando ninguém Ah, mas parece que os caras quitaram, velho Então Não adianta Indesejado, nós somos estuprados com dois paus Negro com espinho Olha, olha isso, cara Olha isso, olha isso, olha isso Que isso, velho Ô, vai, o cara bugar do caralho, velho O cara matou o time inteiro, mano Relaxa aí, mano Mano, vocês vão sair dos paus, mano Vocês vão sair dos paus, mano Vocês vão sair dos paus Ô, eu tô com medo, lembra? Ah, o shot Acho que só vai O cara não Macaco, macaco, macaco 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 Cara, do nada, assim, de graça Macaco, macaco Macaco Macaquito, Macaquito Aqui, olha É um xingamento, noob, velho Macaco Aqui, macaco Macaco Aliás, o homem macaco Correndo atrás de mim Não, né Onde? Acertoso O cara tá aqui ainda comando Ah não, que tal não se esboca? Nossa Mano, do céu Ping, pra mim tá subindo um ping Perto do celular, subindo Dei dois varazão, nice Vai, super split Meu deus cara, acho que foi bonitão mano, isso é louco, tá até concentrado Cada um vai matar um, é isso que é duplo aí mano Nossa, se eu acerto esse turnão velho Nossa, esse maluco, cara, toda vez que você baixa de frente com esse maluco, ele pula quatro vezes No mínimo Sim mano Pior que dá tempo dele pular até pular, acho Mano, era pra ter sido tipo colado Vai Let's go Oh Não, os caras é impossível de se acertar o cara mano É onde, onde? Ah não Uh Uh Meu deus Meu deus velho Ah Ah Ele tá jogando Oh Ah velho Ah merda Você é louco, um maluco é Não Olha isso Mata o cara cara, olha isso Olha isso Olha isso Olha Não, é pior que eu vi, que eu fulgo Eu tenho que fazer o vídeo, com o oi, com o oi Olha Tá com oi Nossa, eu acho que foi as 7 balas da Sniper É o faro brasileiro hein, x2k, cê é louco Eu tô pra caralho, véi Olha lá, é dele hein, véi Olha isso, olha isso Olha, olha Olha, olha Tira o meu fã É louco, véi G-hack é fácil, fala em Calma, calma, relaxa Eu tenho que parar, eu tenho que maneirar nas mitadas Rapaz, tá louco Ai, ai Ai, ai Rapaz, na hora que eu dei o soluz também, mano É louco